Como aplicar as regras dos produtos notáveis para resolver exercícios como esses? Temos aqui seis exemplos para você aprender. E quais são as regras dos produtos notáveis? Nós temos o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos e o produto da soma pela diferença de dois termos. Com essas regras nós vamos conseguir resolver esses exercícios que estão aqui. Basta nós compararmos. Por exemplo, no primeiro nós temos aqui o quadrado da soma de x e 9, ou seja, entre parênteses x mais 9 ao quadrado. Se nós compararmos esse exercício aqui com esse lembrete, qual desses nós temos aqui? O quadrado da soma de dois termos. E para calcular, o que nós podemos fazer? O quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então vamos fazer aqui? O quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? Esse que aparece primeiro, que é o x. Então x ao quadrado, mais, aqui eu tenho 2 vezes a vezes b, porque o primeiro termo é o a e o segundo é o b. Aqui o primeiro termo é o x, então vai ficar 2 vezes x, vezes o segundo termo, que é quem? O 9. Mais, agora, o quadrado do segundo termo, que aqui no caso é o b, mas aqui é quem? O 9. 9 ao quadrado. Terminamos? Não, porque aqui, olha, nós podemos calcular esta multiplicação e esta potência também. O x ao quadrado permanece, então x ao quadrado, mais 2 vezes x, 2x, 2x vezes 9, 2 vezes 9, 18, 18 vezes x, 18x. Então mais 18x, mais 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que dá quanto? 8, 181. E utilizando, então, esta regra dos produtos notáveis, resolvemos o primeiro exercício. Já no segundo nós temos o quê? Entre parênteses, 3 menos a ao quadrado. Qual aqui destas regras nós podemos usar? Se nós observarmos, nós podemos usar o quadrado da diferença de dois termos, olha. Quadrado da diferença de dois termos. Isso vai ser igual a quanto? Quadrado do primeiro termo, no caso aqui é o a, só que aqui é quem? O 3. Então, quadrado do primeiro termo. Menos, ó, menos 2 vezes a vezes b. Então vai ficar menos 2 vezes 3 vezes a. Mais o quadrado do segundo termo. Quem é o segundo termo aqui? O a. Então, mais a ao quadrado. Terminamos? Não. Temos esta potência para resolver e esta multiplicação. Então, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Calculando aqui este produto, ou seja, esta multiplicação, nós vamos ter menos quanto? 2 vezes 3, 6. 6 vezes a, 6a. Mais a ao quadrado está resolvido. E agora o nosso terceiro. Comparando, qual que nós temos aqui? O produto da soma pela diferença. E isso é bem tranquilo, por quê? O produto da soma pela diferença vai ser igual ao quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo. Então, aqui basta fazer o quê? Quem é o primeiro termo? O x. Quem é o segundo termo? O 7. Como nós temos o produto da soma pela diferença, basta fazer o quê? O quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo. Primeiro termo é o x, segundo termo é o 7. Só falta calcular esta potência. Poderia ter feito direto? Poderia. E aí ficaria como? x ao quadrado menos 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que é igual a 49. E o nosso quarto exemplo? É igual. E no produto da soma pela diferença de dois termos, o que nós temos? O quadrado do primeiro termo, que no caso o primeiro termo é o x. Então, nós vamos ter x ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo. Quem é o segundo termo? 2y. Então, aqui vai ficar 2y ao quadrado. Calculando, nós vamos ter x ao quadrado permanece, menos 2y ao quadrado, vai ser igual a 2y vezes 2y. Ou seja, 4y ao quadrado. Ficou na dúvida? Faz aí num cantinho, ó. 2y multiplicado por 2y. Na multiplicação, o que nós vamos fazer? Multiplicar número com número, 2 vezes 2, 4. E letra com letra. Y vezes y, permanece a letra y. E somamos os expoentes. Mas que expoente que tem aqui? O 1 no y e este 1 no y. 1 mais 1, 2. Então, 2y ao quadrado é 2y vezes 2y, que é igual a 4y ao quadrado. E agora vamos para o nosso quinto exemplo. Aqui no quinto exemplo nós temos o quadrado da diferença de dois termos. Qual é a regra que nós vamos usar? Essa daqui, que vai ser igual ao quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? 3y ao quadrado. Só que tudo isso ao quadrado. O quadrado do primeiro termo. Menos duas vezes o primeiro termo, que é 3y ao quadrado. Vezes o segundo termo, que é o 2. Mais agora o quadrado do segundo termo, que é o 2. 2 ao quadrado. E agora nós vamos calcular. Como que nós podemos calcular aqui? Podemos fazer da maneira que fizemos aqui, porque é 3y ao quadrado ao quadrado. Então, vai ficar como? 3y ao quadrado multiplicado por 3y ao quadrado. Multiplicamos número com número. 3 vezes 3, 9. y ao quadrado vezes y ao quadrado, porque agora são as letras, as variáveis. Permanece o y e fazemos o que? Somamos os expoentes. 2 mais 2, 4. Então, 3y ao quadrado. Tudo isso ao quadrado vai ser igual a 9y elevado à quarta potência. E calculando aqui, olha, este produto, como que nós vamos calcular? Multiplicando os números entre si. E aí vai permanecer o y ao quadrado, porque é a única variável, a única letra que nós temos ali. Então, vai ficar menos 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. 12 quem? y ao quadrado. Mais 2 ao quadrado, é 2 vezes 2, que é 4. Resolvido. E para encerrar, mais este exemplo aqui, ó, o quadrado da diferença de dois termos, que também é este aqui, olha. Então, o quadrado do primeiro termo, 5 ao quadrado, menos 2 vezes, ou 2 vezes, o primeiro termo, que é o 5, vezes o segundo termo, que é o m ao cubo, mais, ó, mais, seguindo a regra, mais o quadrado do segundo termo, que é o m ao cubo, coloco aqui, ó, m ao cubo ao quadrado. E agora, resolvendo o que nós vamos ter, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25, menos 2 vezes 5, 10, 10 o quê? m ao cubo, mais, aqui eu tenho m ao cubo ao quadrado, aqui eu posso aplicar uma propriedade das potências, potência de potência, porque eu só tenho um aqui, um m ao cubo ao quadrado, e aí eu permaneço a letra m, que é a variável, e calculo potência de potência, 3 vezes 2, 6, e esse é o resultado aqui desse produto notável. E aí, gostaram da aula? Se gostou, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, se ainda não for inscrito, compartilhe essa aula, para que mais pessoas aprendam com ela, e visite o meu site, que está aqui na descrição do vídeo. Lá, você encontra os cursos comigo. Muito obrigada, até o próximo vídeo, a próxima dúvida, tchau, tchau!